Gente, olha aqui a foto! Quem vai ganhar? Gente, animadas! Já tá! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Olha quem veio! Ah, filho, você que pensa! Você que pensa! Olha, amiga! Tá se achando! Olha só! Olha só! Gente, começou! Já tô descabelada, mas calma! Eu já comecei falando fora do microfone! Não, normal! Programa ao vivo é isso! Não é o sono, tá tranquilo! O programa ao vivo é isso, gente! O Celso tá soprano! Não vale, hein, Celso! Você tá passando dica pra eles! Não, eu tô passando porque aqui eu sou susto! Olha, olha! Você é time amarelo! Não, eu sou time laranja! Mas tem alguém que vai torcer pelo time amarelo! Oi, Erika! Sim, estou torcendo pra você! Sou amarelo desde que eu nasci, tá bom? Um beijinho pra você! Tem mais gente torcendo, tá? Só pra avisar vocês! Você também tá, né, amiga? Lógico! Não, amiga, mas... Gente, olha como esse time tá bonito hoje! Pelo amor de Deus, é muita beleza! Quem fala isso aqui, gente! Olha isso aqui! Pelo amor de Deus, é muita beleza! Olha essas meninas, gente! Pelo amor de Deus! Ai, Schneider! Joga rodando, joga rodando! Quase! Joga rodando! Quase! Joga rodando! Olha a linha verde! Vai! Vai! Trígica! Joga! Joga! Joga mais rápido! Vai! Um atrás do outro! Um atrás do outro! Vai! Cheguei agora aqui da academia! Não sei como é que tá esse andamento aqui do jogo aqui! Eu sou time amarelo! Time amarelo! Tá? Time amarelo! É, gente, não foi dessa vez, mas olha... Voltaremos outra, amiga! A gente vai dar a volta por cima! Vamos superar isso, né? Mas é a humilhação... Revanche, vem aí! A humilhação... A Thaísa tá... Já tá... Tá até limpa, já! Olha como está! Olha que... Não, como eu tô e eu tô no cestão! Ai, gente, ó... Não foi dessa vez de novo, mas calma! Vai ter uma próxima! Não era pra... O que tá aí? Por que vocês são cabis baixas? Ah, tá bonito! Por que vocês são tão cabis baixas? Deu a lógica, né? Tudo bem! Acontece! Foi um aluno de tristeza, né, gente? Olha lá, ele tá limpinho já! É que eu só tomei uma torta, né? Ele joga na cara!